A delícia este sabor de ouro também marca presença nesta primeira edição dos sabores da nossa terra e vamos já descobrir o que é que este estabelecimento apresenta aos visitantes. Vamos então falar com Liliana Rezende e Nilton Oliveira. Muito boa noite aos dois, eu vou começar pela Liliana que já aqui está mesmo ao meu lado e começo por perguntar porquê que vocês decidiram participar neste evento. Olha, foi o primeiro ano que nós já éramos para ter participado no ano passado, mas estávamos assim com um local de receio, não sabíamos como, ainda também estávamos ao princípio, ainda tínhamos começado há pouco, então este ano decidimos apostar para ver como é que corria. E como é que está a correr a experiência? Ainda é cedo, começou há pouco tempo? Já tenho uma expectativa boa já. Muita gente neste arranque? Sim, sim. Ainda há mãos a medir para escolher os pedidos? Quase que não há. E pergunto também, o que é que as pessoas podem provar aqui no vosso estabelecimento? Prontos, temos riçóis, carne, frango, queijo e fiambre. Camarão, atum, bacalhau, pescada, temos croquetes e temos os bolinhos de bacalhau, que são os pastéis. E os nossos bolos também são caseiros. Portanto, muito trabalho também por estes dias? Sim, senhora. Foi duas semanas a trabalhar forte e feio. Mas considera que está a valer a pena? Sim. Nilton, pergunto-lhe também como é que está a ser esta experiência para si? É uma experiência que não é novidade, estou sempre nelas todas, como se costuma dizer, não é? Este pertence-me a mim. Pronto, e acho que bem a Câmara Municipal fazer este tipo de embentos para realçar a nossa cidade, porque acho que ela está um bocado morta, se pode, dizendo assim. E acho que devia haver mais, para o povo Oliveira sair de casa e provar estes fantásticos, tudo, não só um dos nossos, mas todos estes sabores de Oliveira. Acho que é inicial, é importante. Temos aqui vários estabelecimentos com diversas ofertas. Isto como é que funciona? Funciona em espírito de parceria ou de concorrência? Não, acho que isto é parceria, acho que é amizade. Eu chamo-lhe amizade, acho que nós todos, devemos estar sendo unidos ao Força Faz a União. E nós não podemos ter raiva de ninguém. Cada um tem o seu negócio, cada um faz da sua maneira. Pronto, tem o seu negócio e temos que conviver todos assim, que é para nós podermos andar sempre todos no mesmo barco. E qual é que é o grande objetivo do Delícias de Sabor para esta edição? O meu objetivo é manter isto grande, porque é tudo caseiro, não quero fazer disto uma indústria. Temos uma grande indústria em Oliveira das Meias, que fica em Bila de Cucujães, mas eu quero fazer disto sim uma indústria, mas caseiro, a tradição caseira. Porque os nossos rissóis, os nossos rissóis é tudo feito à mão. O recheio é tudo feito à mão, tudo à moda, não é pastas, não é nada disso. Então, esta tradição não pode morrer nesta casa, enquanto ela estiver aberta, é o que vai ser até ao fim. Esta é também uma forma de dar a conhecer a vossa arte? Exatamente. A minha não, mas sim da minha esposa, que é ela que tem o negócio. Eu ajudo-a muito, apesar de eu estar metido em muitos inventos, daqui em Oliveira das Meias, tento de ajudá-la ao máximo aquilo que posso. Qual é o convite que deixam à população? Que apareçam e que probem, tanto os meus negócios como de todos, porque acho que Oliveira das Meias, que apareçam amanhã, que o dia todo, acho que será fantástico, vai ser muito bom. Muito obrigada, Nilton. O resto de uma boa experiência, aqui nos sabores da nossa terra. E ficamos então com as palavras de Nilton Oliveira e de Liliana Rezende, responsáveis pela marca Delícias do Sabor de Olo. Fica então aqui mais um testemunho de mais um estabelecimento que pode conhecer e provar as suas iguarias.